Olá! Hoje iremos falar da jogadora de vôleibol Marcia Fu, sua história e trajetória. Marcia Regina Cunha, mais conhecida como Marcia Fu, nasceu em 26 de julho de 1969 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Marcia Fu começou a sua carreira esportiva aos 12 anos pelo Esporte Clube Juiz de Fora. Ela jogou em vários clubes durante sua trajetória no vôleibol. Esteve no SC Juiz de Fora de 1981 a 1985, no Minas Tênis Clube de 1985 a 1988, no Sadi Esporte Clube de 1988 a 1992, no A.Rio Forte em 1992, no Láquia de Fiore Minas de 1992 a 1993, no BCN Guarujá de 1993 a 1995, no Esporte Clube Pinheiros de 1995 a 1996, no BCN Osasco de 1996 a 1998, no Petrobras Macaia de 1998 a 1999, no Unges Portfila em 1999. Em 1999 ela teve uma experiência internacional no vôleibol turco e retornou ao Brasil quando jogou pelo Vasco da Gama de 2000 a 2001. Marcia disputou três Jogos Olímpicos, seu 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Sendo que na edição de Atlanta ela conquistou a medalha de bronze. Além disso, ganhou a prata no Campeonato Mundial realizado no Brasil em 1994, a prata na Copa do Mundo realizada no Japão em 1995, o ouro no Grand Prix realizado em Xangai em 1994 e a prata no Grand Prix realizado em Xangai em 1995. Em 2023 ela é uma das participantes de A Fazenda 15 e com isso tem ganhado cada vez mais fãs. E você, tem acompanhado a Fazenda? Está torcendo por Marcia? Obrigado por assistir ao vídeo. Eu peço por favor que deixe o like, comente e se inscreva no canal.